E aí galera do criatório coleiro de fibra esse é o coleiro Pantera do meu amigo Vitor coleiro muito novo galera já piano muito e cantando muito mostrando muita velocidade e muita fibra é um filhote galera nascido e criado em cativeiro É isso aí galera do criatório coleiro de fibra esse é o coleiro Pantera galera cantando demais quem puder se inscrever galera curtir compartilhar dá uma ajuda no canal aí tamo junto galera lembrando galera esse coleiro aí galera só tem seis meses de idade tem um futuro brilhante lá para a gente só eu marcar eu 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 eu